O governo do PT Dilma Rousseff fez mais uma burrada. Através de uma medida nacionalista, protecionista, aumentou em 30% o IPI de carros importados. O que isso significa? Significa que a indústria nacional completamente incompetente, que não consegue concorrer de verdade como uma indústria madura, simplesmente pede ajuda para o governo e esse pune quem produz um carro muito melhor. A consequência para vocês brasileiros é que agora a indústria nacional medíocre vai poder aumentar os seus preços, já que não tem mais a concorrência do carro importado. E você, se você quisesse comprar um carro importado, agora vai ter que pagar muito mais caro. Isso sem contar o fato que o carro nacional é o carro mais caro do mundo, além de ser um dos piores carros do mundo, obviamente. Ou por que você acha que os carros importados estavam entrando mais no Brasil? Simplesmente porque tem melhor qualidade, coisa que o brasileiro não é capaz de fazer. Lembrando que isso não tem nada a ver com o capitalismo. Esse tipo de ajuda governamental só ajuda a propagar a mediocridade. Ou seja, você premia aquele que é ruim, aquele que não produz produtos de qualidade, e pune aquele que preza pela excelência, que preza por um avanço técnico e que realmente é vencedor no mercado. Ou seja, essa medida do governo é tudo o que a gente não queria. A gente queria redução de imposto. E ainda que você possa alegar que essa medida tem que ser feita de alguma forma, tem que haver algum protecionismo, o que eu discordo, no mínimo você deveria defender a redução do IPI para os carros nacionais, e não o aumento dos importados. Mas eu não estou surpreso, pois o PT sempre operou dessa forma, sempre no sentido de aumentar os tributos e nunca reduzir. Então, se você está esperando alguma redução de impostos, espere sentado, não é do PT que você vai conseguir. E vocês brasileiros, principalmente os 55 milhões que votaram no PT, continuem comprando as suas carroças nacionais, que valem muito menos do que custam.